Muito bem, meus amigos, tudo bem? Como vocês estão? Amigos traders, estamos começando uma dissecção dos trades executados no dia 4 de julho de 2019 aqui em Porto Alegre, no meu escritório. Bom, basicamente eu vou mostrar o que eu fiz hoje, o que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado. Então vamos direto ao ponto. O setup do dia foi realmente parede de proteção. Eu vou tentar explicar aqui rapidamente o que é um parede de proteção. Basicamente um parede de proteção é quando a gente tem o primeiro candle amplo, o primeiro candle de 10 minutos do dia amplo, o segundo candle é um candle que diminui a volatilidade, acontece um candle bastante estreito e aí imediatamente eu vou marcar a ruptura da máxima desse candle estreito com a minha entrada, o meu stop ficará imediatamente abaixo da mínima desse candle estreito e o meu alvo vai ser imediatamente toda a amplitude do primeiro candle projetado para ser alternado, não em 100, mas geralmente em 161% deste alvo. Então esse rompimento tem que acontecer idealmente já no terceiro ou no quarto candle do dia que está iniciando. Então foi exatamente isso que eu tentei operar aqui no índice futuro hoje. Então quando eu vim desse futuro fazendo um gap de alta, rompendo esta região que era a máxima do dia de ontem e depois de ter rompido a máxima do dia de ontem, formando então esta diminuição de volatilidade que ocorreu aqui com este candle estreito, eu tomei a posição nessa ruptura. Essa compra foi bastante bonita e eu coloquei o meu stop imediatamente abaixo da mínima do primeiro candle que fez a congestão aparecer. E aí eu projetei o alvo como sendo esta amplitude para cima e quando bateu no meu alvo eu liquidei o meu trade em 100%. E aqui eu tinha conseguido capturar um belíssimo movimento, eu estava com praticamente já 5 mil reais de ganho no dia. O dia deveria ter terminado, mas eu cometi um pequeno equívoco. Vejam aqui, quando o mercado começou a recuar, formou este candle de reversão aqui e como eu tinha a VVAP subindo, eu pensei, cara, isso é um dia em que vou continuar subindo pelo resto do dia. Então eu comprei mais uma posição exatamente nesta ruptura. E daí acabei sendo estopado, o meu stop estava lá neste fundo e aqui eu entreguei uma parte do meu lucro, praticamente 2 mil reais do meu lucro e eu terminei o dia com 3 mil reais de ganho. Meu erro aqui foi, cara, estava com 5 mil reais no bolso, esse sinal não era um sinal muito claro, o estocacho que não estava bem sobrevendido, eu forcei a operação onde não devia e daí acabei entregando um pouco do meu lucro. Outro trade que eu fiz hoje usando o mesmo modelo foi na RADL3. RADL3 abriu o gap de alta, eu considerei estes 3 candles aqui como um candle único, então eu somei os 3 candles. E aí então eu tomei minha posição dentro de RADL nesta ruptura. Coloquei meu stop imediatamente abaixo dessa mínima. O trade demorou bastante, o trade levou muito tempo, ficou se aranhando, ficou realmente mastigando um bom tempo e simplesmente ficou me enrolando aqui o dia inteiro. Eu não fui estopado, eu cheguei até uma hora a trazer o meu stop para a mínima deste candle. E aí, que era praticamente o ponto que eu havia entrado, e acabei fechando a posição no leilão de fechamento e consegui então R$646. Aqui a minha paciência foi bem remunerada. O outro day trade que eu fiz no dia também foi em Gol e também utilizou a mesma estratégia, a estratégia de parede de proteção. Veja o primeiro candle de 10 minutos do dia, um gap de alta, rompeu a massa do dia anterior. Quando marcou este ponto aqui, eu defini minha entrada nessa ruptura. Quando rompeu, e aqui eu deixei mais candles, isso aqui é um erro técnico, não deveria ter deixado tantos candles assim. Mesmo assim, tomei a posição nessa ruptura, o stop ficando imediatamente abaixo dessa mínima e o alvo da operação foi praticamente cumprido. O alvo seria 161, foi cumprido em 150% da amplitude da primeira barra do dia para cima. Foi um trade que também demorou algum tempo, foi um trade longo em Gol 4. E o outro trade do dia também utilizei barra de parede de proteção. Mais um trade que eu não operei bem. Aqui eu fiz errado. Eu identifiquei a parede de proteção, ok? Eu coloquei o ponto de entrada no ponto correto, ok? Eu coloquei meu stop no ponto correto, ok? E aí eu projetei meu alvo, que seria essa amplitude para cima, em 161. E aí o que eu fiz quando aconteceu toda essa congestão aqui? Neste papel de baixa liquidez, porque eu quis proteger algum dinheiro meu, algum lucro, eu botei o stop muito curto. Botei o stop bem aqui. Quando deu esse candlezinho. Aí este recuo aqui me tirou do trade. Me tirou do trade, eu estava com algum lucro no dia e pensei, cara, mas isso vai para o alvo ainda. E aí eu decidi então retomar a posição quando rompeu esta região aqui de novo, com o stop ficando imediatamente abaixo dessa mínima. Só que agora eu não pude tomar uma posição mais tão potente quanto eu tomei aqui. Então eu comprei uma posição menor para não botar o risco do lucro em dia. E aí eu acabei terminando com 532 reais de lucro. Se eu tivesse levado toda a operação da forma como deveria ter sido, o meu lucro teria sido bem maior do que foi observado. E o último trade que eu fiz usando exatamente o mesmo modelo, parede e proteção, foi na ENAT3. E aqui o trade não evoluiu bem. O trade acabou realmente indo para um ponto de saída errado. Então aqui realmente a ENAT3 não foi o trade certo aqui meu. Eu tomei a posição nesse ponto, coloquei o stop abaixo dessa mínima, acabei sendo estopado, tive um pequeno prejuízo nessa operação. Então esses foram os três do dia e no índice futuro meu erro foi aquele basicamente. E no dólar, eu operei dólar também. Acreditei que era um saudade de casa no 30 minutos, só que não. Então eu acreditei que o mercado ia continuar recuando após ter aberto em baixa. E fiz uma venda. Essa venda foi aqui, na perda dessa mínima. E aí infelizmente o mercado acabou fechando aqui, não chegou a acionar o meu stop, mas eu tive que terminar o trade no fechamento. E se não, eu não diria que houve um erro técnico aqui, foi mais que o mercado realmente não desempenhou exatamente aquilo que eu queria. Então esse é o meu saldo do dia, com erros e acertos. Talvez um erro que eu tenha cometido, talvez um erro que eu tenha cometido hoje foi Petro. Petro, eu operei mal. Petro, eu operei mal porque Petro, eu vi o gap de alta. Não é o gap de alta que eu gosto de comprar, porque o primeiro candle não termina perto da máxima. Na verdade, o primeiro candle termina perto da mínima. Então eu não deveria ter comprado essa ruptura. Mas eu decidi comprar porque eu estava empolgado, eu estava ganhando quase 4 mil reais no índice futuro, eu estava feliz da vida, eu estava me achando realmente o grande mestre Jedi do mercado. Então simplesmente eu tomei essa posição no ponto equivocado. Totalmente contra o setup que eu gosto de trabalhar. O meu stop estava realmente abaixo da mínima do dia. Acabei não sendo estopado, mas precisei fechar no fechamento do dia. O trade, acabei terminando este trade com um pequeno prejuízo. Esse foi um erro técnico meu que eu não irei mais fazer. Se um gap de alta fecha o primeiro candle em baixa, não tem mais compra neste dia. Para mim vai ser somente venda pelo resto do dia, se achar um sinal de venda adequado. Por exemplo, aqui tem um outro gap de alta que fecha em candle de baixa. O resto do dia ficou se amorcegando e trabalhando de uma forma bem errada. O tipo de gap que é bom é quando abre um gap de alta e depois rompe a máxima. Esse é o melhor tipo de gap, que não aconteceu aqui. Abriu um gap de alta, mas não rompeu a máxima. Aqui teve um abre o gap de alta e rompe a máxima. Esse tipo de gap funciona melhor do que quando abre. E nem por isso vai acertar sempre. Vejo o que aconteceu e não foi muito bem. Mas este tipo de gap eu não posso operar. Eu sei que não funciona bem este tipo de gap. Eu não sei por que eu fiz aquela entrada. Foi algo que eu tenho que refletir a respeito. Por que eu tomei aquela posição se ela era contra o meu cenário de entrada clássico em gaps. Bom, vou pensar a respeito disso. Enquanto isso, desejo a todos os amigos um excelente final de quinta-feira. Amanhã não estarei no Café Tricoiações, porque amanhã eu estarei indo para a Expert em São Paulo. Então, não estarei operando amanhã. Mas aos amigos eu deixo um ótimo final de semana e já deixo o comunicado que domingo às 19 horas eu estarei fazendo chat post, deixando junto com o Kaplan. Se vocês curtiram, se acharam interessante essa dissecção, essa forma de ver o mercado, essa forma de apresentar. Até mesmo com essa pequena mini aula sobre o que é um parede de proteção. Por favor, deem um like aí e se inscrevam no canal para que vocês sejam avisados pelos próximos vídeos que eu irei colocar no futuro. Um grande abraço para vocês, gente. Até mais. Tudo de bom.